Agora são 11 horas e 41 minutos, estamos de volta no último bloco da Sabatina com o candidato Wagner Farias do PCB. Neste bloco teremos 15 minutos, faltando 2 minutos para o final dele. Eu direi ao candidato que ele tem esse tempo para as suas considerações finais. Melissa Toledo. Nós vamos agora para perguntas recebidas de internautas. O Tiago, da cidade de Franca, ele pergunta o seguinte. Wagner, o PCB é favorável à democratização dos meios de comunicação. Como seria a atuação da imprensa neste sentido em sua visão? Olha só, hoje, por exemplo, se diz que qualquer tipo de controle social sobre a mídia seria quebrar o direito de liberdade de imprensa. Mas geralmente não se fala que são sete famílias apenas que controlam há décadas esses sinais de transmissão de concessão pública sem qualquer tipo de controle social sobre elas. Então nós defendemos sim a democratização dos meios de comunicação, mas para que isso se efetive, eu não defendo que um partido ou que um governo realize esse processo de controle social como representante. Nós temos que ter esferas de participação da população sobre isso. Então, por exemplo, em muitos casos na história brasileira, você percebe que a atuação dos grandes veículos de comunicação foram determinantes para manipular não só a intencionalidade do voto, mas determinados pontos de luta social. Por exemplo, nos casos das manifestações do ano passado, nós temos o episódio clássico. Numa semana, o Arnaldo Jabor fala que todos os manifestantes não valem 20 centavos. Quando não consegue controlar a população, vem um meia-culpa, meia-culpa geralmente cínico, onde ele tenta, ao mesmo tempo, fazer-se de vítima do processo e tentar pautar o movimento de acordo com os interesses da organização que ele representa. Então, nós acreditamos, sim, que deve ter controle social, mas o controle social, através do mesmo método que nós temos defendido, que é por conselhos de poder popular da mídia, com a participação dos trabalhadores das empresas de comunicação, com a participação da população que é atendida por ela, e onde o empresário que quiser participar, ele não vai ter o direito de um voto à parte. Ele vai participar como membro da população, como qualquer um outro. Wagner, qual avaliação o senhor faz da gestão do governador Geraldo Alckmin? E eu pergunto se o senhor apontaria algum acerto do governador. Olha, eu acho que o acerto pode acontecer no momento que ele renunciar. Eu não acredito que isso vai acontecer, mas o governo, não só do Alckmin, do PSDB no Estado de São Paulo, nos mais de 20 anos, tem sido fundamental para desmantelar os serviços públicos. Tem sido fundamental para a crise hídrica que nós vivemos hoje no Estado de São Paulo. Então, por exemplo, metade das ações da Sabesp foram privatizadas e os investimentos necessários para manutenção, ampliação dos mananciais, para reparos na rede de distribuição de água, para tratamento da rede de esgoto, não foram efetivados, porque o interesse do lucro é o interesse para quem os governos do PSDB têm trabalhado. Wagner, agora, se as pesquisas não forem contrariadas, tudo indica que o governador será reeleito ainda no primeiro turno, no próximo dia 5 de outubro. Se ele é tão ruim assim, por que ele sempre está vencendo no primeiro turno? Olha, primeiramente, o Estado de São Paulo é o Estado onde o grande capital também está instalado. Ao mesmo tempo que nós temos a maior parcela da classe trabalhadora do país, o núcleo duro do sistema capitalista, das elites, está em São Paulo. E eles têm o controle praticamente de todas as estruturas estatais e da grande mídia. Para além disso, eu acho que aí tem um grande papel do Partido dos Trabalhadores nisso. O Partido dos Trabalhadores, nos últimos 12 anos de governo, ele efetivou um processo de despolitização da massa, da população, ao se colocar no patamar onde geralmente era combatido por esse partido, levando a população hoje a acreditar que política, partido, é tudo a mesma coisa. Então, o que importa é que simplesmente ele dê resultados em tais aspectos. Então, por exemplo, a polícia do Estado de São Paulo é, ao mesmo tempo, uma fábrica de extermínio, a polícia militar, mas é também uma peça publicitária fundamental para a população que é educada via programas policiais nas tardes das grandes emissoras, o processo da educação que foi a falência. Existe um grande conjunto de fatores que levam a essa despolitização e a formação de um senso comum conservador com tendência à direita no Estado de São Paulo. Então, nós achamos que nós estamos num fechamento de ciclo. E o fato do Alckmin ser reeleito ou não no primeiro turno aponta apenas que aquilo que a classe trabalhadora e que a população construiu no último período levou a desmotivação, a frustração da população e a formação de um senso comum que apela apenas para o pragmatismo e não para projetos de fundo. Agora, é possível desconstruir isso. Candidato, na questão anterior, o senhor chegou a abordar a questão da Sabesp. Hoje, nós sabemos que o Estado de São Paulo vive uma crise no abastecimento de água e uma das propostas do senhor é a reestatização da Sabesp, como uma maneira de melhorar esses investimentos para possíveis soluções. De forma prática, como que isso seria feito? Quais os benefícios que isso traria para os municípios, como, por exemplo, Franca, que é atendida também pela Sabesp? Olha só, para ver como esse nosso governo atual é hipócrita, em momento algum foi anunciado que existe um racionamento de água em São Paulo. E todo mundo que tem aberto a torneira no período da noite, do final da noite, vê que a água não está na torneira. Segundo aspecto, então, para resolver e ter soluções de curto, médio e longo prazo, em primeiro lugar, é necessário iniciar um processo de racionamento de água no Estado de São Paulo, porque o problema que nós tivemos hoje, esse ano, não é um problema que não vai se repetir. Nós teremos problemas nos próximos anos em relação a isso. Segundo aspecto, é urgente que os recursos da Sabesp não sejam passados para dividendos de acionista, sejam utilizados para ampliar o tratamento da rede de esgoto, garantindo o reuso dessa água. Se hoje o Estado de São Paulo tivesse tratamento de 100% da água das redes de esgoto, e reutilizada, seja na agricultura, na indústria, nós teríamos uma quantidade de água equivalente a dois sistemas cantareira. Se, por exemplo, tivesse feito a manutenção, como se deve, da rede de distribuição de água, nós não perderíamos um quinto da água que é distribuída, perdida por vazamentos na rede de distribuição. Então, tem vários investimentos urgentes que precisam ser feitos, onde o interesse do lucro, e aí não é o Estado que é complicado nisso, é o repasse de dinheiro para a formação de patrimônio de acionistas, hoje que se tornou o empecilho da realização desses investimentos para atender a população. Sobre a possibilidade de sobretaxar os consumidores que abusarem do consumo, qual que é o seu posicionamento a respeito? Desnecessário. Recentemente, teve assinou uma matéria de jornal, que mostra que 75% da população já diminuiu em muito o gasto de água. E segundo, é falso que a falta de água está relacionada diretamente a mau uso da população. Tem um elemento, um componente disso, mas o causador disso tem sido os interesses privados, onde, por exemplo, o fluxo de chuvas é previsto há mais de duas décadas a alteração e não houveram os investimentos efetivos. Pior, as soluções que são dadas de urgência não só prejudicam a reposição dos mananciais de São Paulo, como a contenção do fluxo da água do Rio Paraíba, como pode prejudicar a população de mais dois Estados. Vai prejudicar a população do Estado do Rio e de Minas Gerais. Isso tudo como um... tapando o sol com uma peneira para esconder que o governo do Estado de São Paulo não é dirigido para atingir e atender aos interesses da população. Os interesses da população são meio para garantir os interesses dos grandes grupos que estão por trás desse governo. Wagner, o senhor foi filiado ao PT por aproximadamente cinco anos. Em uma resposta anterior em relação à avaliação do governo Alckmin, o senhor sugeriu que ele deveria renunciar. Eu pergunto ao senhor qual avaliação o senhor faz da presidente Dilma se o senhor também acha que ela deveria, como o Alckmin, renunciar. Nós somos oposição aos dois governos, tanto ao governo Dilma quanto ao governo Alckmin, tanto ao PT quanto ao PSDB. Por que nós somos? Entre eles, programaticamente, se você pegar o programa de ambos os partidos, você não acha quase nenhuma divergência, a não ser numa linha. Ambos defendem a economia de mercado. O PT com um pouco mais de intervenção do Estado para garantir a economia de mercado. O PSDB, menos Estado para garantir a economia de mercado. E nós defendemos ser contra a mercantilização da vida. Então, em ambos os casos, a existência ou não desses governos para nós, eles são completamente desnecessários. Nós defendemos que não é apenas a substituição de um governo que vai resolver esse problema para a população. É necessário produzir e construir um outro projeto societário fundamentado na maioria da população e não numa minoria que compõe sua elite. Candidato, no ano passado, alguns ataques que foram registrados em São Paulo contra homossexuais ganharam grande repercussão e o assunto veio muito à tona. Qual é a opinião do senhor sobre a proposta de criminalizar a homofobia, que é a perseguição a pessoas gays? Ou seja, o senhor acha que deve ser considerado crime essa perseguição? Com toda certeza. Toda forma de discriminação, toda forma de violência social, baseando-se não só na questão da orientação sexual, da diversidade sexual, da identidade de gênero, mas a questão étnica racial, não podem ser permitidos e aceitos numa sociedade que se diz moderno. Então, nós defendemos a criminalização da homofobia, mas entendemos que só a criminalização não basta. é necessário ter uma política de formação e de educação para a tolerância e para a aceitação da população, do ser humano, daquilo que é diferente de nós mesmos. Então, por exemplo, não só defendemos a criminalização, como achamos necessário que políticas, como foram taxadas lá a cartilha gay, eu acho que a direita estava chamando dessa forma. Eu acho que esse tipo de iniciativa ajuda que as pessoas compreendam que aquilo que nos une é o fato de sermos humanos e não a nossa crença, não o nosso credo, não a nossa identidade de gênero, qualquer uma dessas questões. O Wagner, o senhor está falando hoje em Franca, uma cidade que é predominada por trabalhadores da indústria, principalmente a indústria do sapato. Caso o senhor seja eleito governador, qual é a sua proposta para resolver essa situação, um setor que deve fechar o ano com pelo menos 5 mil desempregados em 2014? Olha, esse é o tipo de coisa, por exemplo, que mostra como os interesses públicos são voltados para a iniciativa privada. Então, por exemplo, o governo do Estado tem feito políticas de subsídio ou de isenção fiscal para várias fábricas se estabelecerem em determinado município. Se as fábricas ficam durante um tempo, enquanto é interessante para elas e lucrativo, e no momento que, às vezes, não é nem porque teve prejuízo. Candidato, você pode concluir o que você está dizendo, mas a partir daí, então, tem dois minutos para as considerações finais. Não somente em relação a ter prejuízo, mas, às vezes, por ter queda na taxa de lucro, ela se sente no direito de migrar para qualquer lugar, deixando os trabalhadores à mercê. Nós temos defendido que fábrica fechada deve ser fábrica ocupada pelos trabalhadores e que o governo do Estado, sobre direção do Partido Comunista, utilizaria recursos que hoje são utilizados para renúncias fiscais para incentivar a formação de cooperativas de trabalhadores na condução direta dessas fábricas que foram fechadas. Indo agora para o encerramento, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao grupo GCN, a todos os trabalhadores e trabalhadoras aqui que fizeram possível essa sabatina. Agradeço a você que está nos assistindo agora. Peço também desculpa pelo nosso atraso de manhã, mas a nossa campanha, além de ter poucas estruturas, a gente, às vezes, se perde um pouco pela dificuldade de organização, pelo fato de sermos militantes, simplesmente, amadores, não encaramos a política como profissão. Mas agradecemos a oportunidade muito de ter estado aqui, conversado com vocês. Nos colocamos à disposição para conversar ainda mais no nosso portal, que é o www.redepoderpopular.org, onde lá se encontra a síntese de nossas propostas e também nossas biografias, nossas ações e o nosso projeto de construir uma sociedade socialista no Brasil. Então, para nós, o nosso lema é esse. É necessário construir o socialismo, é necessário construir o poder popular. Obrigado, candidato. Chegamos ao fim da sabatina com Wagner Farias, candidato ao governo do Estado de São Paulo, pelo Partido Comunista Brasileiro. A cobertura completa desta entrevista, amanhã, nas páginas do Jornal Comércio da Franca e também na edição deste domingo. Você vai ter outra sabatina na terça-feira com o candidato Laércio do Paiózinho, candidato a deputado estadual. Para você, um forte abraço. Bom final de semana.